Música Bíblia na mão no coração e pés na missão Amanhã, dia de Santa Dulce dos Pobres Santa Dulce dos Pobres Santa Dulce do amor de Deus aos pequeninos e abandonados Suas obras sociais são obras que salvam vidas Trabalhou em favor dos círculos operários Viveu nas periferias de Salvador Construindo casas, abrindo hospitais, creches, orfanatos Cuidou de jovens grávidas Visitava as prisões, inclusive tocava acordeão Distribuía roupas nas ruas e dizia A fé me dá força para ir sempre em frente Eu sou devota de Santo Antônio Ela repartia como Santo Antônio o pão com os pobres Meu coração estava invadido de dor Por ver tanta miséria ao meu redor As lágrimas enchiam meus olhos Irmã Dulce, Santa Dulce É a grande boa samaritana da vida Dos pobres, dos que passam fome Dos marginalizados E ela costumava dizer O amor constrói Então, tenhamos fé num mundo melhor O amor vence o egoísmo E nos dá força para a missão Quem bate a nossa porta Busca conforto E é Cristo que bate a nossa porta Que nos procura E Santa Dulce, então, nos ajude A diminuir a fome no Brasil e no mundo E estamos na campanha da fraternidade Fraternidade e fome Vamos pedir esta graça De que esta campanha da fraternidade Por intercessão de Santa Dulce Pelo seu testemunho Venha ajudar a gente a exorcizar a fome Porque nós rezamos no Pai Nosso O pão nosso de cada dia E no Catecismo da Igreja Católica Quando se comenta esta frase do Pai Nosso O pão nosso de cada dia Diz assim É preciso, então, para haver pão na mesa E vencer a fome Um relacionamento novo Relacionamento pessoal Relacionamento social Relacionamento econômico Relacionamento internacional Quer dizer, o mundo todo Os sistemas políticos do mundo inteiro Precisa de uma nova política E de uma nova economia Para que a gente possa, então, derrotar a fome E nós percebemos muito bem Que há uma relação Entre a Eucaristia e a fome Santa Dulce Missa diária Muita adoração do Santíssimo E por isso, diante do pão da vida Ela cuidava do pão do estômago É o pão nosso de cada dia Na prática E quando nós pensamos Que Jesus multiplicou os pães Antes de celebrar a Eucaristia Ele foi muito responsável E não mostrou um caminho Mostrou o caminho De que nós precisamos Cuidar do pão do estômago Para, então, recebermos O pão da vida O pão do céu E fique com Deus Música 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 Música